Corre, corre, corre! Achamos uma gruta! Acho que o boi vai entrar! Corre, corre! O boi da cara preta está vindo! Vamos fugir de outro lugar! Preciso achar este caminho para esconder o boi da cara preta! Boi, 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 boi do Piauí, pega este menino que não quer dormir! Boi, 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 boi do Piauí, pega este menino que não quer dormir! Escreva-se, deixe-me seu like É que eu louco, eu adoro mando fogo